E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação antirrábica. Olha, para garantir a imunização de cães e gatos, o Centro de Controle de Zoonoses montou um drive-thru. A meta é vacinar 80% dos animais. Dona Célia é tutora de dois gatos e faz questão de manter a saúde dos pets em dia. Hoje trouxe os dois para tomar a vacina antirrábica. Teodoro, de três meses, está tomando a vacina pela primeira vez e olha que nem reclamou. Não abro mão desse cuidado. Amo eles. Amo, amo, amo. Dona Célia, assim como outros tutores de animais de estimação, estão aproveitando a campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura de Aracaju. É importante não só para os donos dos animais, mas para ele, principalmente para ele, né, que convive com outros animais e vai manter tanto a saúde, né, como a higiene também, né. Tem um dois. O dois é a vacinação, o veterinário, todos eles em dia. Todos os dois. Cartãozinho cadê? Cartão tá aqui. A estratégia para facilitar o acesso foi oferecer o Drive Tudo Pet, montado no Parque de Exposições João Cleófas, localizado na Rua Lagoas, no bairro José Conrado de Araújo. A campanha segue até o dia 27. A meta do Centro de Controle de Zoonoses é vacinar 80% dos animais, o que corresponde a 45.661 animais do total, de 57.076 animais, sendo 43.905 cães e 13.171 gatos. A raiva é uma zoonose que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, através das mordeduras ou de arranhaduras de animais infectados. É uma doença fatal, tanto para os animais quanto para os seres humanos. Nos seres humanos ainda existem alguns casos de cura, que são raros, mas com grandes sequelas, e que é uma doença que tem uma prevenção simples, que a gente faz a vacinação dos cães e gatos, justamente por ser aqueles animais que têm maior contato com o ser humano. Os animais que podem ser vacinados são os animais que têm cães e gatos, que têm acima de 3 meses de idade, que estejam saudáveis. Os animais que estão em tratamento, que fizeram cirurgia recentemente, podem ser vacinados posteriormente no Centro de Zoonoses, onde a gente tem posto de vacinação permanente durante todo o ano, de segunda a sexta. E se depender de tutores amorosos como esses, a meta de vacinação será alcançada. A gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar nos nossos filhos de quatro patas. O amor da gente é tão grande que o cuidado tem que ser maior ainda. Com a vacina em dias, porque protege eles e a gente também.